Fala pessoal, tudo bem? A Páscoa tá chegando e uma coisa que está se tornando popular no Brasil são os Amigos Chocolate. Mas você sabia que tem como você fazer o sorteio sem usar papelzinho e utilizando aí o seu WhatsApp? Pois hoje eu vou te mostrar de uma maneira bem fácil como utilizar um aplicativo que a gente mostra aqui todo final do ano pra sortear o Amigo Chocolate agora na Páscoa. Eu sou o Emerson Carvalho e te convido nesse vídeo a conhecer um pouco mais do mundo da tecnologia. Bom pessoal, eu vou compartilhar a tela do meu celular com vocês e vocês já vão ver aí o Amigo Secreto Online que é o aplicativo que nós vamos utilizar pra fazer o Amigo Chocolate. Então o mesmo aplicativo que a gente usa no final do ano pra fazer o Amigo Secreto, nós vamos utilizar agora pra poder fazer o Amigo Chocolate. E pra utilizar ele é bem simples, você vai clicar aqui nesse botão que chama-se Criar um Novo Amigo Secreto e depois em clicar em Adicionar Amigos. Você vai ter que adicionar no mínimo três nomes pra poder fazer o sorteio, tá bom? Porque não faz sentido duas pessoas que uma vai dar presente pra outra. Então eu vou colocar aqui, olha, alguns nomes, ó. Vou colocar o meu nome, vou colocar aqui o nome da minha esposa e sempre quando eu escrevo, você clica em Adicionar depois, tá? Vou colocar aqui o nome da minha filha, beleza? Adicionei três nomes, se eu quisesse adicionar mais nomes nessa lista eu poderia também, tá? Feito isso é só clicar em Finalizar e agora eu consigo fazer o sorteio. Pra fazer o sorteio, o que eu vou fazer? Você clicar aqui embaixo, olha, nesse globo, né, que tem aí um símbolo de sorte e ele já avisa aqui. E depois que você clicou em Sim que você enviou, agora você não pode mais cancelar o sorteio. Se você clicar no botão de Cancelar aqui agora, o sorteio teu vai ser atrapalhado. Então se você mandou, por exemplo, aqui, ó, pra Alana o bilhete dela, clicou em Cancelar e sorteou de novo, vai misturar todo mundo de novo e corre o risco de ninguém receber o presente certo, duas pessoas serem sorteadas de uma vez. Então toma cuidado com isso, tá? Fez o sorteio, não cancela mais, tá bom? Agora o que você vai fazer? Você vai enviar os bilhetes secretos. Então aqui no caso eu vou enviar o meu. Então é só eu clicar aqui, ó, no nome e clicar em Enviar Bilhete. Quando eu faço isso, agora eu posso utilizar, olha, o WhatsApp pra poder fazer esse envio. Então eu vou clicar aqui e selecionar o meu próprio contato pra poder mandar esse bilhete. E agora é só então eu clicar em Enviar pra poder entregar esse bilhete secreto pra pessoa. Fiz isso, agora a pessoa que recebeu o bilhete vai poder abrir. Se você clicar no link dos seus amigos, você vai estragar a brincadeira. Então não faz isso, tá bom? Pra poder facilitar pra uma pessoa só baixar o app, a gente fez dessa forma. E agora é só você clicar então no link que tá aqui, ó. Então ele fala aqui, né? Olá Emerson, acesse o link e descubra quem é o seu amigo secreto. Então eu vou clicar e agora ele vai abrir um site aqui pra mim, aonde vai revelar quem que eu tirei. No caso, ó, tá escrito aqui amigo secreto e tudo mais, mas pra revelar é só clicar no botão de revelar amigo. E pronto, ele trouxe aqui que no caso quem era o meu amigo secreto, no caso o amigo chocolate, é a Camila. Então de uma maneira bem simples, a gente conseguiu fazer o amigo chocolate pelo WhatsApp utilizando o mesmo aplicativo que a gente usa no Natal. Então olha só, o nosso aplicativo dá pra ser usado mais de uma vez por ano e eu tenho certeza que você vai gostar dele. Lembra que o link dele tá aqui na descrição, tá? Clica lá, vai pro meu site e depois você vai baixar esse aplicativo do Amigo Secreto Online. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, lembra de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Deixa um forte abraço pra todo mundo e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.